Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje você verá como passar a fita no carro para poder pintar ele na hora de lixar o Prime P1 Também você vai saber como você vai passar a fita para poder lixar a massa poliéster ou massa plástica Então nesse vídeo você vai aprender, vai pegar várias dicas de como fazer fim em carro também Então é uma dica simples, prática, vamos lá para o vídeo Para quem não viu o vídeo anterior é só clicar no link aí na descrição que você vai ver a continuação O começo na verdade né, dessa preparação desse cabu aí de um Fiesta Lá o pessoal gostou muito, até agradeço aí aos comentários Então assim eu fico muito grato em contribuir para aquelas pessoas que estão aprendendo a chegar agora Essa nova profissão e dando dicas aí do dia a dia de uma oficina e que ajuda muito, tá bom? Obrigado aí a vocês Bom, agora aqui eu vou pegando a lixa 220 Esse taco aí, esse taco eu tenho ele para vender, taco de EVA Tem a parte macia e a parte rígida Também faço ele sobre medidas, tá bom? Então aqui eu dou uma quebrada com a lixa 220 Você pode ver que eu não passei fita nela porque não vai precisar Quando o lixo vai passar um pouco onde eu vou colocar a fita, entendeu? Mas também você pode já passar a fita direto Depois você dá uma quebrada na quina Igual eu vou fazer no vídeo aí Quando chegar no momento certo Agora lá depois de eu ter passado a lixa 220 Eu vou passar agora a lixa 320 Para tirar um pouco da lixa 220 Do ranhado da lixa 220 Então eu passo agora com a parte macia do taco Correto? Porque senão vai ficar... É estranho, assim, não lixa direito Parece que a lixa é cega, sabe? Então eu utilizo aí a parte macia do taco Para poder fazer esse pedacinho aí Que eu vou passar a fita onde tá lixado Por isso que eu não passei a fita ainda Vocês vão ver, quando eu tiver passando a fita Vocês vão perceber que... Tanto faz, aí vai depender de cada um, né? Tem uns que já passam a fita direto Outros já lixam a parte, uma parte primeiro Um pedaço, né? E depois coloca a fita onde lixou E depois vai chegando o primer Até no começo da fita Bom, agora você dá aquela soprada Para poder passar a fita, né? Você sopra direitinho Pode passar um pano moiado Desengraxar Não um pano moiado Não dizer desengraxar agora também, né? Eu utilizo essa... Um gabarito A própria régua, sabe? Tem um furinho lá Mas pode ser qualquer coisa, cara E eu tava até tentando inventar Um jeito de fazer esse gabarito Para vender essa ferramenta Se vocês quiserem Coloca na descrição aí Se vocês querem Por exemplo Se eu fosse vender É que... O canal aqui, cara Eu tenho que vender alguma coisinha Para poder... Sustentar o canal Porque senão não dá O AdSense me dá o quê? Dá 100 reais por mês De youtuber, né? Então não dá Então eu tenho que vender algumas coisinhas, cara Porque fazer vídeo dá trabalho, mano Não é todo dia Que você tá animado Para fazer vídeo, entendeu? Então... Comprando os tacos Ou algumas ferramentas Que a gente usa assim Ajuda, né? A manter E animar um pouquinho Então vocês viram Que eu passei uma fita lá Mais... Onde tava lixado, né? Aí agora eu tô passando Uma 220 Na outra parte Até chegar Ao ponto De... No rumo da fita ali Por que que eu passo Duas fitas No lixar o Prime? Vocês viram lá No vídeo anterior Da massa Que eu passei 4 fitas E aqui no Prime Eu passei só duas Porque o Prime Não tem necessidade Você vai usar Uma fita mais... Uma lixa mais fina Lixa, né? Uma lixa mais fina Então quando você lixa Por que duas, né? Porque quando você tá lixando A primeira você come E a de baixo Ainda fica Pra preservar o vinho Faça esse teste Lixando com duas fitas E lixando o Prime Com uma fita só E depois vocês deixam Aqui no comentário Pra ver se Se eu tô certo Ou tô errado Tá bom? Ou se ajuda Ou não E essa aí já é uma dica Já valeu Já se inscreva no canal Aí pra você Não perder Esse tipo de dica, né? Que ajuda, viu galera? Assim Pra quem quer realmente Aprender a profissão Seja robista Ou melhorar Profissionalmente Ou você que tá entrando No ramo agora Ou às vezes Era polidor Ou fazia martelinho O cara que faz martelinho Às vezes Quer pegar uma pintura também Ou o cara que faz polimento Às vezes Quer pegar uma pintura Mas o foco dele é polimento O momento é agora É esse tipo de canal aqui Como o meu Que te ajuda A ter esse desenvolvimento Então pra isso Se inscreva no canal Ativa as notificações Que o YouTube Toda vez recomenda Pra você, entendeu? É um ajudando o outro O que, por exemplo O que vocês vão me ajudar Não vai te custar nada É só se inscrever no canal Dar um like Comentar Ou deslike Tanto faz Então Agora O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um soft 500 Que é esse soft aí Da Norton, né? Na dúvida eu fiquei Se eu passava um 400 Ou se eu passava um 500 Mas eu resolvi Passar o 500 Né? Então O que que vai acontecer ali? Como eu já lixei Com a 220 Na Na Perdão Como eu já lixei Com 320 No Prime Então Eu vou passar um 500 Ah Se não passa um 400 Depois Não, não Eu já passo de 320 Eu já Com 500 direto Poderia ser um 400 Poderia ser um disco 400 Soft, né? Disco soft Ou então Com interface Tá bom? Se na sua região Ele não tem um disco Soft Mutear É aquele disquinho Que tem uma espuminha E ele substitui A interface Que é aquela espuma Que você põe Lixo normal E tal Por que que eu gosto Do software, né? Porque depois Você utiliza ele Pra poder lixar Você usa Pra lixar na mão Fazer os cantos Sabe? O 500 Eu vou finalizar Esse capu Na 500 Finalizar na 500 Soft, né? Poderia ser lixa Também Mas A maneira de aplicar Tem que ser O procedimento Normal Primeira mão Molhada Segunda mão Semiúmel E terceira mão Mais ou menos Se precisar Dar uma quarta mão Vai Ou então Se vocês quiserem Passar um disco Soft 320 Depois um 400 E finalizar Com a 6 Lixa Folha, né? Na 600 Pode também Mas nesse caso aí Eu gosto de finalizar Todo o procedimento De carro Assim, ó Em 500 Finalizar em 500 Tá bom? Aí depois de finalizado Com 500 Eu não sei, galera Mas Eu acho que Eu tinha passado Uma lixa 400 Depois Mas Não vem ao caso De qualquer forma Eu finalizei Com 500 De qualquer forma Depois eu pego A folha Tá vendo? Perdão Depois eu pego O disco O próprio disco 500 E passo mesmo Pra conferir Ver se tem algum Cantinho Que ficou lá Sem lixar E tal E já aproveito E já vou fazendo Também as quininhas As beiradas ali, ó Com a lixa velha, né? Que vai ser descartável Não vai prestar Mais pra nada Então eu já faço As beiradas ali Às vezes tem algum Perilicado ou não E depois disso aí Ó lá, tá vendo? Fazendo as beiradas Tá vendo? Já vou dando Uma matada na quina Pra arredondar a quina E vou conferir direitinho A seco mesmo Tudo certinho Você vê que o procedimento Foi toda seco Aí O que que eu vou fazer Agora Depois Eu vou pegar O bico de soprar Vou dar uma soprada Nele Mas bem Soprado, né? Pra sair Pra me ver E conferir direitinho Nesse capô aí Eu não passei Controle do enxamento Porque Eu não achei necessidade E também É uma massa Razoavelmente pequena Né? Às vezes Tem dia, galera Que você vai acostumando Assim Você não Não segue Todo um passo a passo Às vezes Você pula Algumas etapas Que não há tanta necessidade Sabe? Nesse caso Eu não usei O controle do enxamento Poderia ter usado Mas não usei Eu usei na massa Pra quem não viu Pode ver o vídeo anterior lá Que eu usei O controle do enxamento Pra lixar A massa poliéster Né? Cada um Trabalha de um jeito Tem dia que você tá De um jeito Tem dia que você tá De outro Tem dia que você tá Muito Nutella Tem dia que você tá Muito raiz Isso aí vai depender Vai de cada um Né? E E se inscreva no canal Aí Pra você não perder Nem mais uma dica Tá bom? Aí agora Funciona assim Depois de todo Lixado Eu vou Tá vendo aqui Olha lá Vou te mostrar aí Que fica alguns defeitinhos Aqui um pretinho Tá vendo? Isso aí não é Do controle do enxamento É o controle do enxamento Do próprio Prime Eu não usei Controle do enxamento Aí Pra quem não Não conhece Controle do enxamento Tem da Norton 3M Da Indasa Né? Que é os mais famosos Mas você pode também Fazer Olha aí Mais um catinho Tem que dar Tá vendo? Você pode fazer Ele de Pó xadrez Isso aqui é a massinha Acrílica Lá da Da Lazuri Eu fiz um vídeo Em anterior Pelo menos aqui no Youtube O pessoal até gostou Me agradeceu E tudo Mas lá no Facebook A galera caiu em cima A galera lá do Facebook Não gosta muito Dessa massinha Não Por que? É mal usada Essa massinha De pequenos reparos É pra isso aí Massinha acrílica De pequenos reparos Aí o cara Quer espalhar Como se fosse um Quer dar 3D mão Dessa massinha Não dá Galera É só pra pequenas correções Se você for espalhar Uma massa Assim Nos 5cm Ou 10 Deixa essa massinha Bem ralinha Bem rala Bem fininha Sabe? Pode usar ela direto No plástico Eu li a ficha técnica Dela Pode usar direto No plástico Igual eu tô usando Aí Pra dar Essas correçãozinhas Que as vezes Os para-choques Vem todo arranhado Então Não tem problema Você pode usar ela Direto no plástico Porque Tem gente que fala Que tem que jogar O promotor Depois jogar Um PrimePU Depois jogar Uma baspa Depois aplicar Não, não, não Se jogou o PrimePU Não precisa aplicar Massinha Então Dá pra fazer De boas Sem Neura Nenhuma Lixa direitinho Sempre Deixou O buraco Lá Depois que Tirar a tampa Com o dedo Pra não ficar Entrando ar Porque Essa massa aí Seca por evaporação Olha lá Igual eu tô fazendo aí Seca por evaporação Então E sempre Deixou ela tampada Sempre, sempre, sempre Correto? Aí tá o capô Finalizado Olha aí Desculpa aí Não ter Mostrado o processo De pintura Mas É correria Demais Galera Se eu tivesse Uns 50 mil Inscritos No canal Eu faria Vídeo Todo dia Mas Por enquanto É É meio Complicado Tá bom Tá bom Galerinha O vídeo Foi esse Cara Se você gostou Se inscreva Aí Veja os outros Vídeos Veja os vídeos Anterior Tá bom Muito obrigado Vídeo 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 Tchau Tchau Obrigado.